Vamos lá! E ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E bora rum a 4K de inscritos, hein, galera? Mas temos 3 rapidão com a ajuda de vocês, então 4K é rápido também. Então, se você não é inscrito, já se inscreve aí, deixa o likezão, vai dar aqui uma moral para o canal. E bora forrar no Circus hoje? Bora forrar no Circus hoje, galera. Dá uma forrinha aqui e a gente já vaza para outro. Apesar que o Circus trola muito. Principalmente eu, vocês já estão ligados? Quem acompanha o canal há mais tempo, sabe? Como que o Circus é com a gente, hein? É zoado, ele é zoado, ele é zoeiro. Faz a gente palhaço sempre. Mas hoje tudo vai mudar. Hoje a gente vai pegar uma forrinha maneira nele. Maneira. 3,60. Se duvido também, a gente já vaza. 40. 20. É, minha turminha. 2, eu acho que aqui é 3. Tem que ser 3, né? Se for mais de 3 aí, lasco. 3 é difícil. Podia ser só 2. Na verdade, podia ser só 1. Seria nada mal. A gente já teria pego um monte de vezes. Esses vídeos ajudam muito, porque multiplica por 2. Por isso que paga legal quando eles vêm. 4 Scattery atribui 24 rodas. Caraca, galera. Pegar 4, hein? Já pensou? Seria interessante, hein? Seria interessante. Mas custa vir 3, imagina 4. Alguém já pegou 4 Scattery nisso aqui? Enforrou o planeta? Comenta aqui embaixo. Vamos ver, vamos ver, galera. Vamos ver. 2. Já teria ameaçado um monte de vezes se não tivesse no tubo, galera. Só acho que eu coloquei isso aqui no tubo. 3. Nossa, tirei até do tubo. Mas dá boa, hein? Pegamos, galera. Pegamos o bônus aqui. Vê até que rápido. Mas o problema maior está aqui. Eu sempre escolho o errado, galera. Mas dessa vez eu vou acertar. Ah, vou nesse. Ah, não, galera. Dessa vez eu ia acertar. Isso que dessa vez eu ia acertar, hein? Pelo menos o multiplicador é de 5. Grande ganho. Grande ganho, galera. 102. Caraca. Tem que ter dado mais de 200 pilhas aqui. Super Mega ganho 390, galera. Boa. Esse multiplicador de 5. Tá bom, hein? Tá bom. Olha que conexão mais linda. Tomara que conecte mais. Isso, meu joguinho. Vai. Só grande ganho, galera. Só grande ganho aqui no Circus, hein? Mais um Super Mega ganho de 156. E lembrando que quem quiser chegar junto, confere o comentário fixado. Caraca, galera. Deu bom, hein? A gente quase não gastou para gerar aqui. E já pagou 654. Deu boa. Deu boa demais. Apesar de eu ter errado ali, escolhi o... 8 giros. Tinha muito mais. Mas deu boa. O 5x ajudou muito. Aquelas conexão também, né? Nesses guild aí. Me surpreendeu o Circus hoje. Só grande ganho. Só grande ganho. Vamos girar esses 63 aí, galera. Com 6. Hoje a gente pega mais uma forrinha. Se não pegar, a gente já afasta para outra, hein? Já faz. 2. Último giro para ele. Bora para o próximo slot. E o próximo slot já está carregando aqui, galera. Guardians of Ice Fire. É um joguinho que eu não costumo jogar, não, galera. Faz muito tempo que eu não jogo. Não trago no canal. Também é bem complicadinho. Comigo, hein? Alguém já conseguiu forrar muito nele? Comenta aqui embaixo. Eu nunca consegui, galera. O Circus surpreendeu. Então, eu resolvi puxar a Guardians of Ice Fire aqui. Para ver se a gente consegue uma forrinha legal. Eu pensei que ele era de queda, mas não é. Ele só dá uma conexão aí. Dá para pegar 2x quando vem o guild. Mas... Nada demais. Eu nunca consegui forrar nele. Vou até tirar do turbo aqui para me prender ele melhor. Faz muito tempo que eu não jogo. E vai vir. Só 3? Nossa, é pouquinho, galera. É pouquinho. É só 3. Só com as conexões dele também. É bem fraquinho. É só 3. Todos os ganhos com o guild é vezes 2. Interessante. É, mas conecta nada também. Tá maluco. Vezes 2. A 1. No bem 1,60. Ele multiplica por 2, galera. A tupi ela é. É, não sei não, hein. Péssima ideia vir nesse boss. Não vem bônus. Não conecta direito. Dois guildzão. Dois guildzão. Bora vir esse bônus aí para me conhecer. Agora eu entendi por que eu não jogo ele. 3. Pegamos? Pegamos, hein. Só foi fala dele. Fala dele aí, ó. Ah, o bônus dele é igual o... Aquele do casal lá. Sei lá, esqueci o nome. Vamos ver se conecta, galera. Conectar embaixo e em cima. Multiplica por 5, eu acho. O slot ficou bem grandão. Ah, tinha que ter conectado em cima. Ou foi, joão. Conecta direito aí. Tá conectado do lado, galera. Mais um giro. Maravilha. Bora, joão. Bora, joão. Isso, finalmente. 5x embaixo. 5x em cima. 10x. Sei lá quantos. 60 pila. Pensei que ia dar um grande ganho, galera. Ah. Ah, galera. Gostei não, hein. Só se vou muito fácil pegar esse bônus aí. O que eu não tô achando. Caramba. Nossa, galera. O que foi isso? Aqui, super mega ganho. Olha que conexão, galera. Que conexão. Já pensou uma dessa lá no bônus? Vezes 5 e tudo mais? Nossa. Surpreendeu, hein. Do nada, do nada. Uma conexão dessa. Eu vou é vazar, galera. Eu vou é vazar. Tem esses 40 aí. Bora dar 4 giros de 10. Caraca. Vamos vazar daqui. Ah, não dá uma conexão também. Bora pro próximo slot. E o próximo slot, galera. Como tá sendo o dia dos aleatórios. Bora de Gen Saver Conquist, galera. Os aleatórios tá brilhando hoje, hein. Eu não tava dando nada ali pelo Ice Fire. E ele brilhou naquela conexão. Brilhou naquela conexão. Pagou mais de 200 pila. Do nada. Do nada. Vamos ver aqui se o Gen Saver Conquist brilha também. A gente já pegou uma forra nele insana. Mais de 2k. Do nada, galera. Do nada, assim. Quem sabe hoje ele brilhe de dor. Faz muito tempo que eu entrar no canal, hein. E é um ótimo jogo. Um ótimo jogo. A conexão deve ser 4 pra pegar o bônus. É, se for 3, a gente tinha pico. Um 60. Essa foi bonita, hein. O Jota vai conectar e vai virar o Wild. Vamos ver se continua. Dois. Deu que cai mais um, hein. Nossa, pegamos. O aleatório tá brilhando hoje, galera. Pegamos mais um bônus. Espero que pague o mundo 12 giros aqui pra gente derrotar essa bruxa loucona. Ela perdeu o olho. Vocês viram isso, galera? Ela levou ali uma pancada. A gente perdeu esse olho aqui, ó. Do meio. Aliás, ela só tem um. Bora, meu joguinho. Jogou várias funcionalidades. Vai virar o Wild. Olha lá, perdeu de novo, galera. Perdeu de novo. Esse lot é excelente, galera. É excelente. E tem muitos giros. É uma funcionalidade bem bacana, hein. Muito maravilha. Pra conseguir aumentar o multiplicador, hein. Vamos lá, vamos lá. Estamos em 6x já, galera. 6x. 9 giros. Vamos ver se a gente pega mais aí. Falta mais duas conexões. Pra gente pegar 7. Pegamos, hein. Pegamos 7, hein. É, tio. Acho que vai dar pra forrar o guia aqui. O guia. Não para de conectar. Grande ganho. Quanto? 83, galera. Galera, hoje os aleatórios estão brilhando. Brilhando. E lembrando, quem quiser chegar junto, confere o comentário fixado. Vamos lá, joguinho. Vamos lá, joguinho. Estamos em 7x. Dá pra apagar o planeta. Tranquilamente. 10x já. Bora, bruxa. Bora, bruxa. Não conectou. Temos 5 giros ainda. Nossa, vai virar wild. Maravilha. 10x, 32. Nossa, essa foi linda, galera. Conexão linda. Boa, 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 boa. 12x? 12x já, galera. 12x. Mas continua aí, né. Aqui vai conectar tudo esses 10 aqui embaixo. Bom que a conexão dele não para. É infinita. É muito engraçado essa conexão, galera. Vai dar outro grande ganho. Tamo bem demais aqui. Tamo bem demais. E não para, hein. Não para. 14x. Grande ganho. Quanto? Super mega ganho. 207. Maravilha. Maravilha. É, turma. Acertamos, hein. Acertamos mais uma vez. Dá pra conectar mais. Jogou ali mais de nível. Olha o tanto de letra aqui. Caiu uma no começo. Caiu uma letra aqui no começo. Um Q no começo, galera. Tem que vir. Não. Se vier uma letra aqui ali no começo, ia pagar horrores, galera. Horrores. Temos mais dois giros ainda. 10x vai conectar tudo. Maravilha. Tamo em 16x. Bora, jogo. Trava não, joguinho. Pagou tanto que até bugou, galera. Mais um grande ganho de 81. E era o último giro. Deu boa, hein. Deu boa demais. 12 giros, 466. Caraca, galera. Os aleatórios surpreenderam hoje, hein. Surpreenderam. Turma, bora fechar que se lucriu fenomenal. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Lembrando, quem quiser chegar junto com o ferro comentário fixado, não esquece de se inscrever, deixa o like e a gente volta no próximo vídeo para tentar forrar ainda mais. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.